Existia um comerciante que dizia que tinha de tudo no seu comércio Um cara que não gostava nem um pouco dele, resolveu sacaneá-lo Foi assim ó Bom dia meu amigo O senhor tem de tudo né? É rapaz, aqui vem de tudo Tudo que você imaginar tem aqui Olha senhor, eu queria um produto Eu tô procurando aqui faz é tempo e não consigo encontrar encanto nenhum É, se chama Pó dela, o senhor tem? Vixe rapaz, eu não tenho Vixe, mas o senhor não vive dizendo se gabando por aí que aí tem de tudo Tá fraco viu aqui, né? Ah rapaz, não se preocupe não que amanhã eu trago viu? Pode voltar amanhã que amanhã eu trago viu? O comerciante quando chegou em casa foi logo acender no fogo Pegou uma lata e colocou um tolete de merda Passou-se 15 minutos e o tolete estava sequinho como uma pedra Ele foi lá dentro e pegou um pilão de pisar pimenta Colocou a merda dentro e começou a bater até virar um pozinho Ele colocou dentro de um vidro e no dia seguinte levou para o comércio E aí seu véi mentiroso, tu conseguiu meu produto, Pó dela? Meu filho, eu tô dizendo que aqui tem de tudo rapaz Tá aqui ó, eu trouxe certinho pra você O cara pegou o pote de vidro, abriu, cheirou e colocou um pouco na boca E aí seu corno sem vergonha macho, isso aqui é bosta E o comerciante fala Não, 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 rapaz Isso daí é o pó dela Rapaz! Póra, 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 p